Quem que cê tá falando de seguir? Bora caralho! Quem cê tá falando? Forra do casalinho! Bora caralho! Ajuda o maluco, tá doendo! Ei, ei, ei! Vem! Vai gata! Vem com pátria! Negativo! 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 Vem! Vem! Forra! 37 anos! Bora! Forra do show! Vem! Vai gata! Vem! Sai de casa! Subir pra caralho! Segura aqui! Vem! 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 Que é bodybuilder porra, mas que me abra o caralho, porra Me arrupo derrubando essa obra e não vai se me abrindo Porra, caralho, que é bodybuilder porra Trinta e sete anos, caralho, caralho Trinta e sete anos